Beleza? É o seguinte, terminei o rodo de pintar, como vocês viram. Agora eu vou estar colocando a borracha aí, pra vocês dar uma olhada em como coloca a borracha aí. Este mundo nunca vira as costas para quem clama seu nome, jamais levou comida para aquele que estava com fome. Não tem prazer na morte do ímpio, vida de nós desde o princípio, quebra corrente do vício, liberta o coração de quem pediu para ser limpo. O bom pastor é Jesus Cristo, salvador ungido, caminho que eu sigo, verdade inalterável, vida incomparável. Evangelho inabalável, que não é negociável, onde os homens encontram paz, perdão e justiça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha do tempo, seja a tua vontade. Assim que a terra, como o céu, o nosso de cada dia nos dá hoje, perdão e justiça. Tudo bem, vou rachar aqui, isso, leva. Olha esse aí, ó. Tá vendo como é que fica? Olha, eu grampiei ele por dentro, porque ele... É, tipo assim, eu grampiei ele assim porque ele é mais difícil soltar a borracha, sabe? Grampiei ele por fora, que você tá vendo aqui, ó. É bom também, só que, tipo assim, é quase, quase um centímetro essa largura dessa madeira aqui, ó. E aí é perigoso, talvez ela quebrar e soltar a borracha, sabe? Esse aqui é o de 50, esse aqui é o de 40, esse aqui é o de 35, e o que tá lá fora, lá, né, secando lá é o de 60. Essas são esses quatro tamanhos, 35, 40, 50 e 60. Quatro tamanhos que eu, que eu, que eu, que eu produzo aí. Então depois eu vou tá ensinando como é que coloca o, o anticabo, né, a pecinha que eu faço, o metalom. E mostrando aí já o, depois o produto final. Então é isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo.